O livro do professor, o manual de prática em direito imobiliário, um dos livros mais vendidos de direito imobiliário no Brasil. Estou aqui para tirar algumas dúvidas de você, meu aluno advogado, tá bom? Professor que é atuante exclusivamente no direito imobiliário, no direito civil, você sabe que só advogo no direito imobiliário. Estou aqui como professor e caráter informativo para ajudar você, advogado, tá? Tá? Herdeiros ficam com dívidas, professor, você sabe lá da graduação que não, tá? Olha que interessante, o inventário, que é um termo utilizado até na contabilidade, é para fazer o balancete, não é isso? É para calcular quanto entrou e quanto saiu. O que entrou de lucro e quais são as despesas. Ou melhor, o que sobrou lucro, né? Então, é o cálculo, não é isso? O inventário, juridicamente falando, também é isso. O falecido, o decujus, deixou o montemor, o espólio, o conjunto de bens, móveis, imóveis, dinheiro. Então, eu pago as dívidas do falecido, do decujus, o que sobra vai ser dividido entre os herdeiros. Herdeiros, meeiros e meeiras. Então, essa é a regra do jogo. Nunca, jamais, se o próprio espólio, os próprios bens do falecido, não suprir os gastos, as dívidas, os gastos não, as dívidas, né? Jamais, esse saldo devedor vai ficar para os herdeiros, tá? O herdeiro jamais vai pagar a dívida do falecido, não. O que paga a dívida do falecido é o próprio espólio. Se não pagar, não tem jeito. O credor vai ficar com o prejuízo, mas nunca vai sobrar para o herdeiro. O herdeiro não assume a dívida, tá? Então, você que está nos assistindo, você que é advogado, você também que está aqui, né, assistindo essa aula aqui, por curiosidade, por motivos pessoais, você que recebe ligações, olha, o fulano está devendo, você tem que pagar. Isso é mentira, tá? O herdeiro não é obrigado a pagar a dívida do falecido, né? Do pai, da mãe, da esposa, do marido, do companheiro, da companheira, de filhos. Não é, não existe isso, tá? Então, não caia nesse golpe. Você não precisa pagar porque não tem que pagar. Fique atento em relação a isso. O que é importante saber? O espólio, sim, é obrigado a pagar. O herdeiro, não, tá bom? Quer saber mais sobre direito imobiliário e direito civil? Continue acompanhando essas aulas. Muito obrigado por ajudar o professor a deixar o livro dele o mais vendido no Brasil, direito imobiliário. Muito obrigado, muito feliz por você estar acompanhando essas aulas aqui. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.